Música Retornando com o Frente a Frente, eu quero saber agora do vereador Cláudio Rodrigues de Jesus, o Claudinho da Prefeitura, se não ficou uma certa frustração, Claudinho, porque da vez passada você foi candidato a vice, agora você preferiu sair a vereador e o Humberto ganha, você podia ser o vice. Isso na verdade é o seguinte, não tem frustração, porque quando na época eu era vereador, estava vereador, o Atos me chamou, me convidou para mim ser o vice dele na chapa, compondo, o Atos era do PSB e eu do PPS, então a gente precisava ter tempo de televisão, os dois partidos com tempo menor, mas a gente precisava fazer essa união para pelo menos ter um tempo de televisão para fazer a campanha. O Atos me chamou, falou, Claudinho, a gente precisa, eu tentei fazer um bom governo dentro da forma, melhorando a saúde, educação, e a gente estava naquele governo desastroso, corrupto, do qual nós denunciamos muito, fizemos um trabalho, uma oposição consciente, mas combativa. É, justamente, combativa mesmo, inclusive várias prisões de agentes públicos, inclusive vários processos que se encontram em andamento, aí o Atos me convidou e eu tinha uma reeleição praticamente garantida, são as pessoas que falam isso. O pessoal agora comprova isso. O pessoal agora comprova, justamente, então assim, mas eu tinha o dever de servir a população de Montes Claros, e com esse mesmo sentimento, eu como eu sou presidente do partido do PPS de Humberto, a gente propôs também construir, né, a gente, homem público, a gente tem que tirar as vaidades nossas, individual, né, e colocar bem mesmo para a essência de você ter um cargo público, e com esse mesmo sentimento nós fomos numa construção, né, a gente precisava de apoio, né, como veio, 11 partidos para fazer a nossa, a nossa, compor a nossa chapa, né, tem 11 partidos, né, vieram os deputados Carlos Pimenta, Gil Pereira, o Atos Avelino, José Silva, então a gente compôs 11 partidos, então é isso que eu fico orgulhoso, inclusive, né, de fazer parte desse processo sem, e com o objetivo de ganhar a prefeitura, né, para Humberto fazer um bom governo, que eu tenho certeza, eu acredito nesse governo de Humberto, com as pessoas, né, o próprio Atos, na campanha nossa, né, então assim, eu penso que eu não fiquei frustrado, pelo contrário, eu acho que eu sou parte desse processo, é isso que eu acho importante. Ô Claudinho, a mudança na Câmara nessa eleição foi de 60, cerca de 60%. Historicamente, sempre é em torno aí de 50%, talvez algumas vezes um pouco mais, pouco menos. Mas você esperava que fosse tão grande? É sinal de que essa Câmara foi muito ruim? É, é sinal que, na verdade, o povo esperava mais da Câmara, certo? Eu penso que a situação hoje, que está com o prefeito, né, foragido, acho que a população, se está nessa situação, a Câmara foi omissa com isso. A Câmara tinha... É a principal reconforto. É, a Câmara tinha instrumentos para caçar o mandato do prefeito. Então, na verdade, eu acho que com isso e com alguns vereadores que perderam, né, eu acho que vincularam muito a figura do prefeito a isso, certo? Então, assim, eu acho que com isso a Câmara perdeu um pouco, né, daquela legitimidade dela, né, que é ser harmônica com o executivo, mas, porém, com o papel dela fiscalizador. Então, acho que alguns vereadores tiveram esse peso, né, e isso prejudicou eles. Cláudio, nós temos aí alguns vereadores que eles parecem que se entronizaram no cargo público. E o Delmaio, por exemplo, sete mandatos. O Marcos nem parece que cinco ou seis. E, no entanto, eles sempre tiveram com os prefeitos e se reelegem. Como é que você vê esse fato? É, tem muitos que... Eles não são considerados bons vereadores. Ao longo desse... É, as urnas, né, correspondem isso para eles, né, assim. Eu acho que o que tem que ser mudado um pouco o processo, né, é dessa forma do gestor relacionar com a Câmara, né, eu acho que é isso. Acho que a população espera, na ponta, é obras, é serviços, né, de qualidade. Eu acho que o gestor tem que mudar, não montar uma bancada, né, com o intuito só de emprego, né, porque isso pesa a própria prefeitura e deixa, muitas vezes, de corresponder o serviço que a população precisa, né. Eu acho que tem que ser uma... Isso é um desafio que tem que ter, que o gestor tem que ter com a Câmara, né. Então, assim, o que que o... Você foi vereador, tem certos vereadores que fazem chantagem mesmo com o prefeito? É, a gente... O processo já diz isso tudo, né, muitas vezes, da forma, né, se você... São os fatos, né, a gente escuta muito isso, né. No meu caso, com a minha experiência como vereador, eu não tive... Na vez que o prefeito, eu fui duas vezes no gabinete, né, que fui, gente, na primeira reunião, né, de bom relacionamento, né, só que nisso, na verdade, lá na época, me ofereceram empregos. E eu cheguei, o gestor, né, e falei com ele, ó, não preocupa comigo com emprego. Eu quero estar do lado das coisas que for bom para muitos claros. Então, eu penso que é uma independência que o vereador tem que ter. Mas você acha possível o prefeito ter um relacionamento, vamos dizer assim, cidadão com a Câmara, isso nunca ocorreu. Mas tem sim. Eu acho que desde o tempo de turninho, 50 anos atrás, isso não ocorreu. Mas esse que é o desafio, né, é isso que é o desafio que o gestor precisa ter, né, ter um bom relacionamento com a Câmara, né, que a Câmara tem que ser independente para ela cumprir o seu papel e ser parceiro, né. O vereador, na ponta, ele tem que ver a demanda que a população precisa, né, se é o vereador da zona rural, que ele vai verificar o que precisa lá, os asfaltos que precisa ser, as obras mesmo que tem que ser e levar para o executivo que tem que corresponder com aquilo para a população. Eu acho que é essa relação, essa relação que o executivo tem que ter com o executivo com o legislativo. Vamos para o nosso último intervalo comercial e no próximo bloco eu vou querer saber do vereador eleito, Claudinho da Prefeitura, quais as obras que ele acha importante o novo prefeito Humberto Souto realizar para melhorar Montes Claros. Aguarde um instante.